Orgulhoso Integrante da Polícia Militar As missões visitaram vitoriosas Alcançadas pelo iso e amor São epopeias cheias de glória Que derrubam o nosso valor Sob o terceiro de choques Na vanguarda da Polícia Militar Sou o povo da defesa do direito O direito da justiça batalhar Sob o terceiro de choques Na vanguarda da Polícia Militar Sou o povo da defesa do direito O direito da justiça batalhar Certamente virou-lhes da polícia Sou o povo imenso prazer Vem ver seus filhos namorados Um soldado Na nuvem santa Medo de morrer A lei é o pandeiro incansável Seu soldado está pronto para luta Este lereco é marcial e responsável Prima pela honra da sofrida e comportada Sou o povo da defesa do direito Sou o terceiro de choques Na vanguarda da Polícia Militar Sou o povo da defesa do direito O direito da justiça batalhar Sou o terceiro de choques Na vanguarda da Polícia Militar Sou o povo da defesa do direito O direito da justiça batalhar Sou o povo da defesa do direito Seu soldado está pronto para luta A minha vanguarda da polícia A minha vanguarda da polícia Sou o povo da defesa do direito Obrigado.